Humana Sonora Bom dia, boa tarde, boa noite. E se você sofre de insônia, boa sorte. Hoje, mais um episódio do podcast História e Sociedade está entrando no ar. E hoje, quem está me ajudando aqui nessa empreitada vai ser o professor José Carlos Rodrigues. E, pessoal, hoje nós vamos sair um pouquinho da história, mas vamos para a sociologia. Porque o tema de hoje do episódio número 5 do podcast é a influência da mídia nas sociedades. É, nós vamos debater mais ou menos como as mídias sociais de hoje e, antigamente, também as mídias como TV, rádio, jornais, influenciam diretamente a sociedade. Qual o poder que elas têm? Como é essa influência, né, pessoal? As sociedades podem se moldar através da influência da mídia? É tudo isso que nós vamos debater. Lógico que não vai ser um assunto tão profundo, porque é um tema muito amplo, mas a gente vai tentar dar aquela pincelada legal para você aí que curte o nosso podcast, pessoal. Então, vamos nessa, sem mais delongas. Siga, comente, curta aí o nosso podcast independente da plataforma onde você nos ouve, pessoal. E vamos que vamos! E rapidamente, antes de entrarmos na conversa aqui, pessoal, o professor Ricardo, né, durante a gravação do episódio número 4, Racismo no Brasil, pediu para eu colocar uma errata. Ele disse que o primeiro negro ao Brasil chegou na data de 1958, quando, na verdade, o correto seria 1538. Então, vocês que escutarem o episódio 4, Racismo no Brasil, e escutarem o professor Ricardo falando 1958, o ano correto é 1538. Bem, pessoal, hoje o nosso episódio vai falar sobre a influência da mídia nas sociedades, e a gente vai fazer um panorama também como essa influência nesses tempos de pandemia do coronavírus, né? A mídia também tem um poder de influência maior ainda nesse período. E hoje eu estou aqui com um convidado que vai me ajudar a trabalhar bastante esse tema aí. E eu vou passar a bola para ele para que ele se apresente. Fica à vontade. Oi, pessoal. Aqui é o José Carlos. Sou professor de filosofia e sociologia. Atuo no setor privado, nas escolas privadas, né? Minha formação é em filosofia na Universidade Brasília, e atualmente estou concluindo o mestrado também em filosofia na área de corporeidade e temporalidade na cognição humana. Mas me interesso muito pelos temas sociais, pela questão da vivência humana em conjunto, né? E é o assunto da sociologia, né? Então, vamos lá. Seja bem-vindo aí ao nosso episódio, professor José Carlos. E eu vou começar falando sobre a influência que a mídia tem desde os seus primórdios como uma mídia propriamente dita, lá nos jornais impressos, depois passando pelo rádio, né? Indo para a televisão. E hoje a gente já tem aí na internet as mídias sociais a todo vapor que faz com que uma notícia ou uma postagem seja replicada de forma instantânea para todo mundo. E cada vez mais a influência que todas essas mídias exercem ou exerceram durante um período reflete na sociedade, na cultura em geral. E eu queria que você desse só uma palhinha aí sobre o que você entende como a influência que mídias, independente se antigamente com rádio, com jornal ou até com a TV, ou hoje em dia com as mídias sociais como Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube, exercem na sociedade em geral. Bom, a mídia tradicional, a imprensa, no caso, ela sempre exerceu muita influência aqui no século XX, século XXI, na sociedade, porque ela é basicamente a maior difusora de informações que temos, né? E é engraçado, porque se a gente for pegar aqui, fazer uma experiência de pensamento, imagina se a gente não tivesse mídia, imprensa. A gente viveria nossas vidas e a gente teria que caçar em algum lugar a informação sobre a nossa comunidade, sobre o que está acontecendo à nossa volta. Eu estou aqui vivendo minha vida, eu não estou sabendo de nada o que está acontecendo fora da minha bolha familiar, profissional, pessoal, então eu teria que caçar essa informação em algum lugar. Então eu teria que prender um bom tempo para eu saber o que está acontecendo, para além do que eu vivo. E, bom, a gente acabaria perdendo muito da nossa vida em sociedade e do nosso próprio tempo, né? Então a imprensa tem um papel muito grande em nos contextualizar, em nos situar na nossa própria comunidade, nossa própria sociedade, no nosso próprio país e no nosso próprio mundo, né? Agora, com essa difusão em massa da informação, a gente pode ver também essa influência, porque a gente bota fé, no sentido de botar fé mesmo, na imprensa tradicional há um tempo, pelo fato de ela ser uma pessoa jurídica. E por ela ser uma pessoa jurídica, ela sempre responde sobre o que ela propaga. Então, por exemplo, uma grande emissora como a Globo ou a Record, se ela propagar uma mentira, alguém pode chegar e denunciar e cobrar pelos prejuízos causados por essa mentira. Então, eles sempre se colocam filtros e profissionais qualificados para tratar bem os fatos, né? Porque o que a mídia faz se não pegar os eventos que acontecem, transformar em fatos noticiáveis, né? É isso. E aí a gente recebe aquilo, toma aquilo como algo que foi, como algo que tem crédito, que tem legitimidade, e aceitamos aí que mora a diferença entre a notícia propagada por um veículo tradicional, institucional, né? Da mídia e da imprensa, e as mídias sociais, que são... Vale tudo. Cada um fala o que quer e você nunca sabe muito bem onde isso começou, o que aconteceu de fato, né? Porque a gente não pode... Não é que não, a gente não pode. É difícil rastrear aonde começa uma notícia que vem das mídias sociais, que parte dali, né? E se a gente não pode rastrear, a gente não tem certa... A gente não pode confiar totalmente naquilo. A gente fica meio... Será que é? Será que não é? Realmente tem esse problema, né? Porque eu acho que o fato da notícia, por exemplo, em si só, se espalhar de forma instantânea e fácil, né? Acesso a todos, principalmente nas mídias sociais não jornalísticas, né? Como grupos de WhatsApp, por exemplo, entre aspas aqui, acontece aquilo do relaxamento da pessoa em não procurar a fonte. E como também não se acostumou-se a fazer isso no passado, né? Relaxou-se e deixou-se de averiguar fontes e tudo mais, a mídia social, com essa instantaneidade dela, faz, como você disse, dificulta o acesso à fonte real daquilo. Se a pessoa criou do nada ou se ela realmente usou uma fonte, replicou mudando um pouco o contexto ou replicou de algo que já também não tinha credibilidade. Então, é um assunto bem complexo e bem difícil da gente medir, né? Mas, voltando aqui, a primeira pergunta que eu quero te fazer, no meio jornalístico, né? A gente pode afirmar, no dia a dia, que há uma influência dos jornais, né? Noticiários, por exemplo, de Globo, de Record, de SBT, no dia a dia das pessoas. E isso também se reflete nesse período que nós estamos vivendo aí, de pandemia de coronavírus? Com certeza, né? Porque aquilo que mais consegue nos informar o que está acontecendo são os jornais, né? Porque eles têm uma equipe, uma rede de pessoas que estão nos munindo de informações sobre o que está acontecendo. Ainda mais numa situação como essa, né? No qual a gente... A recomendação é que fiquemos em casa. Então, como é que a gente vai saber o que está acontecendo no mundo se a gente tem que ficar em casa? Essas equipes que estão aí buscando essas informações, estão se inserindo nos eventos, elas nos munem de informação. E aí vem a confiança que nós temos, histórica, com a imprensa. Esses meios mais tradicionais, a gente sempre confiou demais, como você bem falou, que a gente nunca buscou pontos. O fato dado o Jornal Nacional dizer alguma notícia, né? O William Boone vai lá e fala alguma coisa, a gente já toma aquilo como algo que foi verdade. É como se a gente acreditasse que aquilo passou por algum tratamento, vamos dizer assim. E, bom, se está falando ali é porque tem verdade ali. Então, a gente nunca teve esse ato também de buscar essa fonte, né? Ali, parece que ali é a fonte, vamos dizer assim. E aí eu vejo que, aí nesse meio das mídias sociais e mídias tradicionais, a gente tem que recuperar uma atitude menos cética e mais crítica. Você acha que assim, você acha que no sentido a duvidar, não é só duvidar, porque aí se você coloca em dúvida, onde você vai conseguir a certeza? É crítica no sentido de olhar aquilo num olhar crítico, de buscar, não. Eu vou buscar. Não é que eu não acredito em você. Eu vou buscar encontrar a verdade nisso aqui ou a mentira, né? Então, é uma postura crítica, né? É uma postura de, bem, você está falando, eu vou ver se é verdade. E aí a gente entra num assunto muito espioso que é da ideologia, né? Porque uma notícia, quando chega a mim e ela confirma a ideologia que eu possuo, alguma ideia preconcebida que eu possuo, aquilo parece que me confirma aquilo e eu tomo aquilo muito rápido como uma verdade. Eu nem busco o contraditório. Então, influencia muito, até porque nas mídias sociais, o que a gente vê, por exemplo, o que você falou dos grupos de WhatsApp, quando rola uma notícia e começa a ser compartilhada e as pessoas vão passando, né? O que acontece, o que eu vejo é que muitas notícias, além de elas serem bem construídas, vamos dizer, elas confirmam essa ideologia da pessoa. E a pessoa olha aquilo e fala, olha, está vendo? Eu não falei sem ter essa visão crítica de parar e pensar, será que é mesmo? Deixa eu pesquisar aqui, deixa eu ir no Google e ver se essa notícia foi propagada por uma mídia tradicional, que tem uma fonte, que tem alguém se responsabilizando por isso aqui, ou é só uma opinião que foi propagada. E a gente nunca sabe também quando essa opinião propagada, ela é mal intencionada ou é só um fruto da ignorância de alguém, não sei. Eu vou até fazer um adendo aqui, que puxando aqui a sardinha para a história, nós quando vamos estudar a história, não sei se na filosofia vocês usam isso também, a gente tem que buscar as fontes, né? A gente não pode, por exemplo, produzir um texto, um conteúdo na história, sem usar fontes. Sejam quais tipos de fontes você usar, seja escrita, seja visual, seja oral, você tem que ter pelo menos duas ou mais fontes para você produzir um conteúdo. Talvez por isso, a gente quando, nós historiadores, quando nos deparamos com uma notícia, a gente sempre busca uma veracidade naquela notícia, se há uma fonte que a gente possa confiar, de alguém que a gente pensa assim, não, essa pessoa, quando produziu essa notícia, realmente ela busca qualidade, excelência, não é uma pessoa que só quer divulgar algo por uma ideologia ou para denegrir a imagem de outra pessoa. E se todas as pessoas, ao se depararem com essas notícias, produzidas aí principalmente e divulgadas em grupos de WhatsApp, Facebook e demais, talvez a gente teria um senso crítico maior das pessoas que aqui habitam o nosso país, né? Isso, deixa eu só fazer um apontamento que você falou aí, bem interessante, que a gente, em filosofia, a gente chama de argumento de autoridade. É quando você está fazendo, você está argumentando sobre alguma coisa e aí você logo cita um autor que tem alguma autoridade sobre o assunto, um autor para corroborar a sua ideia. Esse argumento, ele pode ser válido e bom, porque ele corrobora você como se você, está vendo? Ele pensa como eu e ele tem uma autoridade. Ele é comprovadamente, a comunidade científica ou teórica corrobora com a ideia dele. Então, eu estou amparado. Como também pode ser uma falácia, como se eu usasse essa autoridade só para reafirmar tudo que eu digo, sem ter um argumento contrário, sem pensar criticamente sobre isso. Então, por exemplo, vamos pegar uma pessoa importante que na sociedade tem uma certa autoridade sobre uma parcela da população. Se essa pessoa fala e ela tem autoridade sobre essas pessoas, essas pessoas vão acreditar altamente influenciadas por essa opinião e vão passar para frente. A gente vê isso acontecendo tanto no meio político, políticos que têm muita influência sobre certa parcela da população, podemos falar de várias bancadas que temos aí, fala uma coisa, aquela parcela que é influenciada por essa população vai passar essa notícia porque foi influenciada por uma autoridade, por aquilo que elas acreditam ser uma autoridade. Então, a autoridade, hoje em dia, está ganhando força porque antes a mídia tradicional tinha muita autoridade. Hoje, com as mídias sociais, pequenos grupos e até pessoas estão ganhando muita autoridade nessa difusão de informações. E aí eu vou entrar justamente na segunda pergunta, que é aquela história como o fato de agregar e distribuir mensagens e informações de forma quase que instantânea, que é o que pode fazer o WhatsApp, o Facebook e ademais mídias, veio também o aumento das chamadas fake news. E a forma como grande parte da população aceita essa notícia, a gente pode considerar isso uma falta de instrução ou uma alienação? Essa é uma coisa que eu estava pensando um dia, até vendo um vídeo, um canal no YouTube, da pessoa falando que nunca dá para saber se uma fake news ela é fruto de má intenção ou de alienação. Sem querer generalizar, eu vejo que quem cria a fake news está mal intencionado e quem acredita na fake news está dessa forma alienado, no sentido de que ele vê uma notícia partindo de uma autoridade e uma notícia que corrobora a sua visão ideológica do mundo. Então, vem de uma autoridade e é uma notícia que corrobora com a sua visão já pré-formada do mundo. Então, você coloca muita fé nessa notícia e você passa para frente. E as pessoas começam a acreditar naquilo sem ter essa visão crítica, sem pensar sobre aquilo, porque vem de um lado de uma autoridade. Ou seja, você está num grupo de pessoas que você, como se for no WhatsApp, um grupo da empresa, um grupo de pessoas próximas que confiam umas nas outras, cada uma dá uma certa autoridade para a pessoa, porque confia. E essa pessoa vai e coloca nesse grupo uma informação falsa que recebeu de outro grupo, vamos dizer assim. Essas pessoas que preservam uma confiança umas nas outras vão pegar aquilo e vão acreditar, porque confia na pessoa e corrobora com a sua visão de mundo. E aí eles vão, olha só o que está acontecendo, olha só que país, olha só essa pessoa fazendo isso. E aí vai passando, e aí a notícia vai correndo. Então, essa alienação, que é você não tomar parte desse conteúdo de fato, você não pensar a respeito, você não ter uma visão clara da coisa, mas simplesmente chega até você, você aceita e vai. Bom, eu vejo nesse sentido, de um lado a autoridade de quem está passando, e de outro lado, essa visão pré-formada do mundo que é corroborada por essa notícia. E aí é muito sedutor, né, você aceitar essa notícia sem precisar pensar, porque vem de alguém que você confia e uma coisa que corrobora o que você já pensa, e não te contraria, né. E ninguém, é engraçado, porque hoje as pessoas não estão gostando de ser contrariadas, não estão gostando que furem as bolhas delas. As pessoas não querem pensar criticamente, assim, no mundo, porque isso contraria muito as suas verdades, né. É complicado porque o ser humano, principalmente nas nossas sociedades mais atuais, ele tornou-se, vamos dizer assim, uma pessoa extremamente violenta no sentido da palavra, não no sentido físico. Porque a opinião do outro nunca é boa se ela é diferente da sua, né. A aceitação está menor, é um extremo, ou você é A ou é B, você não pode ter um pensamento C. E aí ficou-se essa coisa aí aumentando, e isso vai para o campo da política, vai para o campo da economia, vai para o campo da religião, e virou uma bola de neve, né. E a propagação através das mídias sociais só aumenta isso, e muitas pessoas que, às vezes, no presencial, no pessoal, do dia a dia, antes mesmo de nós termos essa interação via internet e mídias sociais que nós temos hoje, ela, a pessoa era uma pessoa quieta, não gostava muito de se expressar por timidez ou por algo, ou algum outro motivo, agora ela, na frente do computador, sem o contato direto com a pessoa, ela se sente mais confortável e ela cria essa rixa, essa briga interna com opinião que é divergente da dela. Sabe uma coisa que falo muito nas aulas? Como a história é cíclica, né, nesse sentido, a gente pode voltar lá para os primórdios da filosofia, no debate sofista e Sócrates, no qual os sofistas, eles têm realmente uma grande influência, né, boa na história, porque eles viram ali a Atenas democrática, e eles eram, os sofistas, eles eram sábios de outras terras, eles viram a Atenas para ver essa democracia acontecer, e democracia é o governo de muitos, né, no qual nós vamos aqui sentar e dialogar, debater para decidir as coisas. Só que Atenas não tinha uma educação que fortalecia esse diálogo, que não ensinava as pessoas a travar esse diálogo de argumentos. Então os sofistas viram ali uma oportunidade de ensinar as pessoas a construir argumentos, a falar bem, a se expressar bem, para elas ganharem influência no cenário democrático ali. Só que Sócrates fez a crítica, né, pô, eles estão ensinando o pessoal a falar bem para convencer, mas não estão ensinando eles um conhecimento robusto de fato. Então, se o cara tem uma ideia muito ruim, mas ele sabe expor essa ideia de forma maravilhosa, a gente vai aderir a essa ideia que parece ser maravilhosa, mas é horrível, né? Você não ensinou essa pessoa a pensar bem, né? Então parece que a gente está no mar de informações que querem apenas convencer a gente. Parece que essas informações estão só tentando nos convencer, e no fundo, no fundo, não tem nenhuma ideia real ali, né? Então parece ser um retorno, assim, histórico, que acontece em muitos momentos, né, sobre essa questão do convencimento de uma ideia vazia, de uma ideia, muitas vezes, uma ideia falsa, né, como nas obras de Platão, ele expõe, né, que muitas vezes os sofistas tinham uma ideia falsa e só tentavam convencer o outro. Era aqui de Red Socrates. É claro que é uma visão parcial da história, né, como a história tem as suas narrativas. Passando por um lado do professor. Tanto eu como você somos professores, lidamos muito com isso no dia a dia, em sala de aula, com os nossos alunos. E eu queria entrar aqui numa pergunta, que é a seguinte, com essas sociedades cada vez mais inclusas nessa forma de absorção de conteúdo, né, é comum que muitos alunos tornem o papel do professor secundário, porque a mídia, a internet, as fake news, já preenchem bastante o aluno com ideias, com conhecimento, que às vezes é divergido do que o professor vai passar em sala de aula. E isso torna, às vezes, para o aluno, o papel do professor como secundário. Ele vê, ah, esse professor não está falando o que eu aprendi, a internet fala diferente, como é que eu vou acreditar nesse professor? Eu não estou nem aí para o que ele fala. E eu não sei se você já passou por isso, mas é comum que, por exemplo, aconteça, já aconteceu, ou é comum que aconteça isso na nossa sociedade de hoje? Essa resposta, ela é, para mim, ela tem duas bifurcações. A primeira é o desprestígio, a desvalorização que o professor tem hoje em dia. Porque, por exemplo, você tem uma doença hoje, você tem alguns sintomas, ou seja, você vai no Google e procura quais são os sintomas. Só que, muitas vezes, você não confia muito bem, porque tem muita informação, você não sabe muito bem. Você vai no médico e você tira essa dúvida, porque você dá confiança ao que o médico diz. Porque, muitas vezes, o médico tem um prestígio na sociedade. Agora, o professor tem momentos que isso não acontece, que rola um embate ali dentro da sala de aula. E, sim, a gente vê hoje várias ideologias que permeiam nossa cultura e estão sendo corroboradas no meio político e nas mídias sociais, e é essa desconfiança com o papel, com a imagem do professor. Isso é muito grave, porque o professor, ele é o alicerce do desenvolvimento de uma sociedade, não só ele, mas outras profissões também. Mas ele ali, ele está educando, ele está formando novos seres humanos. Então, você valorizar essa profissão é você valorizar a formação dos seres humanos nessa sociedade. Então, quando você vê com desconfiança o professor, quando você olha com maus olhos, você está desvalorizando aqueles que vão formar os pequenos, os jovens. Isso é muito problemático, porque essa desvalorização vai para várias áreas. E a principal, na verdade, é a desvalorização no sentido monetário, no sentido de pagamento, de salário dos professores. Porque aí, além de o professor estar desestimulado, da desvalorização social, ele ter um salário ruim, ele ter condições de trabalho ruins, isso vai desmotivando. E aí você vê na sala de aula, você pergunta assim, quem quer ser professor para uma sala de ensino médio? Se você vê um ou dois, uma sala de 20, um 5 é muito. Isso aí é muito triste, né? Você vê uma profissão que é um dos alicerces do desenvolvimento social não ser vista com prestígio nenhum. Isso é muito grave. Muitas vezes o que eu vejo, não estou generalizando, o professor, ele não é tipo, não, o jovem vai lá e eu quero ser professor. Ele vai lá e escolhe uma área para ser professor. Na verdade, ele escolhe uma área que ele se interessa muito e quando ele conclui, ele vê que o caminho, um dos únicos caminhos é ser professor. Por exemplo, você quer ser especialista em história, você adora história. Aí chega lá o mercado de trabalho e ele te coloca para lecionar. Mas o seu plano não era bem lecionar, era isso da história. Eu sou especialista em história. Isso acontece principalmente com o pessoal da área de exatas, né? Que muitas vezes a pessoa vai, estuda, faz matemática, faz física, faz tal, não com o pensamento de um dia lecionar, mas acaba caindo na sala de aula, né? Eles não têm a didática necessária e sofrem. Muito com esses alunos. E aí tem aquela questão da desvalorização, como você disse. E assim, eu também já tive experiências pessoais de alunos e pais desses alunos, que muitas vezes eu falava uma coisa em sala de aula, sobre o tema, o conteúdo que eu estava aplicando, e o pai vinha apontar o dedo na minha cara e falar, não é assim, não é assim, é assado. Você está indo de encontro com a minha ideologia. O meu filho não pode aprender isso porque ele é da religião X e você está falando de uma religião Y, mas o pai ou o aluno não entende, assim. E isso é um grande problema. Aquela discussão sobre escola sem partido, você não pode ter uma posição ideológica, o que é meio inevitável, né? Mas a gente tenta chegar na neutralidade, mas o mandado professor não é defender um lado ou outro, é expor todos os lados. É você mostrar, olha, o que aconteceu, ainda mais na profissão de história, mas em todas as outras. É mostrar os lados. Por exemplo, o processo de matemática, ele não pode só ensinar aquela teoria que está dando certo hoje. Ele vai ensinar todas aquelas outras, porque elas auxiliaram chegar nessa. Ou se tem no meio científico duas teorias que competem lá o paradigma dessa área, tem que apresentar as duas, não só uma, não só o que o professor gosta, as duas. Tem que apresentar os lados, todos os lados. Essa seria a nossa tarefa. Quando a gente fala dessa desvalorização, é muito importante, não só porque tem que valorizar, mas é um trabalho que se forma nos seres humanos. Então, ter prestígio social não é só para oh, quero ser prestígio. Não é simplesmente para você ter uma boa condição de trabalho, para você chegar lá e conseguir fazer um trabalho bem feito, para você conseguir trazer essa educação. Então, você, quando o professor se forma, ele é especialista naquela área. E muitas vezes a gente está até especialista como se fosse ninguém, que tem valor a alguns. Parece agora o especialista em ciências humanas, ou especialista em língua portuguesa. Ele é um especialista, ele sabe do que está falando, ele estudou muito tempo aqui. Então, ele está educando. E aí, assim, para mim, é uma bifurcação, é uma valorização do profissional. A outra parte dessa resposta que eu vejo, vai ao encontro desse podcast, por exemplo. Porque o profissional da educação, ele se forma em um centro de ensino superior. E, na minha concepção, enquanto a mídia é o difusor de informação, o difusor de conhecimento é a academia. São as universidades, são as faculdades, são esses polos que estão formando pessoas, estão produzindo conhecimento. Então, dentro desses locais, você produz um conhecimento sofisticado importante para a sociedade. Mas que ele acontece, como a gente chama, com seus pares. Ou seja, é o especialista conversando com o especialista. Então, eles têm... É um linguajar técnico difícil de chegar. Então, você pegasse o técnico de programação, vai lá fazer um site, digita aqueles códigos malucos todos lá, e você quer entender. Não dá. Eu não entendo. Eu vejo aquilo, eu acho maluquice. Não consigo entender. E, no meio acadêmico, é assim que acontece também. E aí, acontece a crítica de que esse conhecimento não chega à população. E, realmente, não chega. É um abismo entre o debate científico, acadêmico e a população. E tem que haver uma ponte. Tem que haver um modo desse conhecimento ir para a população de forma mais direta, não ao contra dos outros. E, na minha visão, a mídia tradicional não está fazendo isso. Ela está preferindo, por conta do bolso dela, ficar propagando coisas que chamam a atenção. Notícias trágicas, morte, coisa que dá noticiário, dá propaganda. Não está incentivando, por exemplo, divulgação científica, tentando trazer programas enriquecedores, educativos. Porque isso não, vamos dizer, não é que não dá dinheiro. Isso não chama tanta atenção das pessoas. Então, as mídias alternativas, para mim, elas podem ter uma força tremenda de fazer essa ponte, essa depuração desse conhecimento acadêmico em um conhecimento mais acessível. De depurar essa linguagem técnica em uma linguagem acessível. E as mídias sociais, para mim, têm esse poder. E, principalmente, o professor. Porque o professor, ele é aquele que habitou a academia, mas agora habita as escolas com esses jovens. Para mim, é uma visão, eu não estou falando que é assim. É sempre bom enfatizar, mas para mim, essa ponte, ela pode ser muito bem formada pela combinação de professores e mídias sociais. Pois os professores são pessoas que foram formadas na academia, mas estão habitando um local social do povo. Que são as escolas, são a formação dos novos, dos jovens. Então, essa ponte poderia ser muito bem feita assim. E, por exemplo, esse podcast é isso. É você estar depurando informações que talvez não serão vistas na sala de aula, mas esse aqui é um espaço para isso. É um espaço para discutir essas coisas. E isso, para mim, é muito bonito. Obrigado aí pela atenção. Vamos para a próxima pergunta, que a gente está falando tanto da mídia e muitas vezes falando mal, que a gente tem essa índole às vezes de falar mal de alguma coisa, mas tem alguns pontos bons. E eu queria que você moesse aí um pouco a sua memória e citasse algumas boas influências midiáticas na nossa sociedade atual, incluindo até esse período que nós estamos vivendo aí de pandemia. Eu sempre assisto jornal. Eu confesso que sempre assisto jornal. Todo dia eu tento me localizar nas notícias. Então, de certa forma, para mim é uma boa influência em alguns jornais. Nas mídias sociais, tem alguns canais que eu gosto, que são, que propõem análises precisas do que está acontecendo, para além da mídia tradicional. Propõe uma análise mesmo. Vamos ver o que está acontecendo, vamos discutir. Então, tem alguns canais no YouTube que, para mim, são muito bons para fazer esse debate social do que está acontecendo. Eu não vou ficar preso muito a notícias. Eu também posso colocar a mídia cultural aí nesse ponto, principalmente na produção de filmes, música, bons conteúdos que, às vezes, influenciam também e agregam à sociedade. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa não tem interesse de saber muito sobre o Imperador, Dom Pedro I, Dom Pedro II, mas aí ele vê uma novela, um filme que retrata aquilo, desperta o interesse. Mesmo que a gente saiba que aquilo ali é uma ficção, tem um fundo real, mas tem muita de fantasia ali, de ficção. Mas aquele filme, às vezes, desperta o interesse nele e ele vai buscar um livro, ou vai buscar sites, ou outros vídeos que possam agregar aquele conhecimento. Ou mesmo, depois estudar em sala de aula e ficar atraído por aquilo, porque ele vai lembrar do filme e aquilo vai despertar essa curiosidade na pessoa. Então, eu acho que, principalmente filmes, novelas, séries, às vezes, elas têm uma boa influência, desde que elas não sejam algo muito chulo, muito superfluo, seja algo interessante, que agregue conhecimento e cultura para a sociedade. Então, certamente, você ampliou agora o espectro da coisa. A gente tem, realmente, no sentido mais cultural das mídias, realmente tem muita informação boa. Tem filmes que tentam nos mostrar, ampliar a nossa visão sobre preconceito, sobre racismo, sobre problemas econômicos, problemas culturais. Então, por exemplo, um filme que é muito marcante, assim, ele é bem óbvio, vamos dizer assim, é o Antara Negra. Eu gostei muito da abordagem que eles fizeram, trazendo essa discussão sobre a tensão, né, que acontece com a comunidade negra no mundo. Um filme muito bom que me fez pensar muito é O Poço. Não sei se você viu. Assisti, sim. Muito bom também. E são exemplos de programas que vão para a mídia que têm um conteúdo, por exemplo, um conhecimento ali. E isso é muito bom chegar nas pessoas dessa forma. Seja isso. Mas outro ponto que eu vou colocar que é, no Brasil, um canal que eu gosto muito e que é muito polêmico, tem o Porta dos Fundos, tem alguns outros comediantes que vêm fazendo não humor simplesmente ácido, mas um humor crítico. Eu estou gostando bastante. Eles estão fazendo uma crítica muito bem construída, que não é só aquele humor pastelão para te fazer rir ou só agredir de alguém. Mas fazendo um, dando uma visão de mundo. Então, eu acho bem interessante também ir para esse lado do humor. Você tendo uma comédia ou o que for, pode ser uma tragédia, uma comédia, não importa, desde que ele tenha um fundo que realmente vale a pena contribuir culturamente, eu acho que é válido. Então, se a comédia for enriquecer culturamente, não ser apenas a comédia pastelão, como você disse, uma comédia de humor crítico, ela vale, sim, vale muito. Eu queria te fazer uma pergunta. Pode fazer. Como você vê nas mídias sociais esse exagero em se mostrar, em se expressar? Como você vê essa situação? Olha, eu acho que pelo fato de hoje qualquer pessoa ter acesso fácil a internet, seja ela no celular, no notebook, no computador, e ela ter acesso às mídias sociais facilmente também, aí eu incluo Facebook, Instagram, WhatsApp, entre outras, ela sempre tem a oportunidade de querer mostrar que ela está ali, que ela existe, que ela é alguém que merece um destaque. A gente vê muito isso nessas fotos muito produzidas em Instagram, em Facebook, que é postada, com efeitos, que a pessoa às vezes demonstra uma vida, um glamour, que às vezes não faz parte do cotidiano dela, é algo que ela fez ali, uma montagem só para postar aquela foto, para mostrar que ela tem um status legal, uma vida legal, ela é bonita, tudo, e às vezes não mostra a realidade do seu dia a dia. E eu vejo que isso acontece muito também em postagens, curtidas, em comentários, que a pessoa às vezes ela veste uma capa que não é ela de verdade, quando você conhece ela no dia a dia, se você conhece a pessoa e vê aquilo ali, você vê, ah, ela não é bem assim, mas ela tenta vender uma imagem diferente do que ela é. Eu acho que é isso que acontece bastante nas mídias sociais hoje em dia, porque antigamente você ia fazer algo que você não era, é difícil, onde é que você ia divulgar isso? A não ser que você fosse uma pessoa famosa, uma pessoa, uma celebridade, uma pessoa que estivesse sempre nas mídias mais antigas, que eram televisão, rádio, jornal, revista. Hoje não, hoje qualquer pessoa pode fazer uma postagem, pode colocar uma foto, pode criar um conteúdo no YouTube, então hoje é muito da questão de transmitir uma imagem que às vezes não é a sua. É lógico que a gente tem que filtrar, existem boas coisas nisso aí, existem pessoas pessoas com boas intenções, pessoas que agregam com suas postagens, agregam com tudo que elas contribuem nas mídias sociais, mas eu acho que em geral muita gente gosta mais de demonstrar uma vida que não tem no dia a dia. Tem um filósofo coreano que é muito pop, muito famoso, ele tem uns livros que eu acho muito interessantes porque é importante comentar isso, que em alguns países, por exemplo, citar os Estados Unidos, para mim não é um exemplo de país, de cultura, mas eles têm uma cultura interessante de divulgação científica, por exemplo, um cientista vai lá e estuda alguma coisa interessante e tem resultados e aí ele tem o seu debate acadêmico ali com seus pares, mas ele vai, pega seus resultados, põe o seu perfil, cria uma narrativa numa linguagem mais acessível e publica um livro. Então, esse formato de divulgação científica é muito famoso nos Estados Unidos e dá muito dinheiro lá porque as pessoas consomem. Aqui, no entanto, aqui eu acho que muito pouco, na verdade, o filósofo ele faz isso só que no nome filosófico, vamos dizer assim, divulgação filosófica. Então, ele tem um livretinho muito interessante, é o Piyun Shun Han. Ele tem um livro chamado Sociedade da Transparência no qual ele comenta sobre essa ânsia das pessoas em se mostrar porque parece que ela quer mostrar como ela é na sua transparência, ela ser transparente para o mundo, para as pessoas verem como ela é. Só que essa ânsia por se mostrar na verdade mascara o que ela é porque tem uma intenção de se mostrar e essa intenção obstruir o que nós somos de fato. Nós somos, eu, você, somos seres complexos, cheios de traumas, de desejos, de vontades, de crenças, de opiniões, tantas coisas. e você querer mostrar tudo que você é numa mídia social é simplesmente você mascarando aquilo que você é de fato. Então, ele traz nesse pequeno livretinho, ele é bem fininho, ele tem as 50 páginas e ele traz isso com muita simplicidade, assim, não tanto também, mas com isso com muita elegância. Esse paradoxo contemporâneo de eu querer me mostrar e até, de certa forma, influenciar, ser uma autoridade, me mostrando, e, na verdade, estar me mascarando perante os outros. Ficou boa aqui o nosso papo, rendeu, é lógico que é algo muito mais superficial, a gente vê que é um assunto amplo e a gente, para aprofundar, levaria muito tempo aqui, infelizmente o nosso tempo aqui é mais margeado, mais contado, mas mesmo assim eu acho que valeu a pena, ficou bom o papo, ficou enriquecido, ficou direcional. Eu queria agradecer aí a sua atenção, a sua disponibilidade em estar participando aqui do episódio e deixar aí o meu abraço e, posteriormente, se tiver outra oportunidade, pode ter certeza que eu vou requisitar a sua presença, viu? Eu que agradeço o espaço para a gente discutir temas, porque, para mim, é muito bom ter esses espaços sendo abertos nas mídias para que a gente escuta temas que precisam ser públicos, a gente precisa trazer temas que, muitas vezes, as pessoas não encontram no seu dia a dia, ou encontram de forma muito, ou distorcida ou pequena, mas ampliar esses espaços de discussão. Eu acho que é sempre importante, principalmente esse tema que a gente tentou hoje, que é a influência das mídias, como a gente ainda é imaturo nas mídias alternativas, as mídias sociais, como a gente está num momento imaturo, a gente ainda está aprendendo a manejá-las, aprender, conviver com elas, a gente está aprendendo, é Tatiana, estamos indo e vamos aprender, quando estivermos mais maduros com elas, eu acho que elas vão deixar de ser uma coisa, por exemplo, muito tensa, muitas vezes, com essas questões da fake news e tudo mais, vamos aprender a usar elas melhor, talvez elas sejam ferramentas que impulsionem ainda mais nossa vida, que fortaleçam, que contribuem ainda mais. agradeço muito a oportunidade e a quem está ouvindo a gente. Eu que agradeço, fica aí o convite para uma próxima vez, pode ter certeza que tiver um assunto de filosofia ou sociologia, eu posso estar aí te chamando e muito obrigado e até a próxima. Obrigado aí, José Carlos. Falou, Sérgio, até mais. Então é isso aí, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast História e Sociedade, espero que tenham gostado, foi feito com todo carinho, ficamos aqui até a próxima sexta, né, pessoal, com mais um episódio quentinho, saindo do forno e com todo carinho, pessoal. Então, fiquem com Deus, um grande abraço, um beijo no coração de todos vocês e vamos que vamos! O podcast História e Sociedade é produzido e editado por Sérgio Amaral e Vinícius Orix. Você nos encontra nas mais diversas plataformas de streaming de podcasts. Nos vemos na próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.